Olá meus queridos olha o que eu trouxe para vocês hoje uma receita deliciosa é a receita de bolinho de arroz com queijo feito no liquidificador olha é uma delícia e rende muito com apenas duas xícaras de arroz olha a quantidade de bolinho que nós vamos estar fazendo tá se você gosta já fica por aí assiste todo o vídeo se você não é inscrito né bebê já se inscreva ajuda a compartilhar as receitas dá uma força para o canal aí ativa o sininho isso ativa o sininho que você vai estar recebendo os próximos vídeos se você não ativar o sininho o youtube não vai mandar para você as próximas receitas e vai lá na playlist e confira os outros vídeos que eu já tenho lá no nosso canal new arts então vamos para os ingredientes e faça faça para quem você ama é uma receita muito gostosa aqui estão os ingredientes que nós vamos usar para o nosso bolinho de arroz com queijo do liquidificador você bate e assim é rapidinho simples e é um bolinho muito gostoso você pode estar fazendo para comer nas refeições ou você pode estar tomando no café da tarde é muito gostoso eu tenho aqui dois ovos em temperatura ambiente eu tenho aqui ó duas xícaras de arroz meu arroz é amarelinho não sei se está dando para vocês verem é porque eu faço ele com açafrão o arroz que sobrou do almoço tem duas xícaras se você tiver mais pode colocar que não tem problema eu tenho aqui um pouquinho de cebolinha está até congelada eu tenho aqui 100 gramas de mussarela picadinha que eu vou estar batendo no liquidificador ainda não precisa de ralar e tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento essa farinha de trigo você vai colocando os pouquinhos porque dependendo do tamanho dos ovos não vai usar toda essa farinha e tenho aqui 100 ml de leite esse leite também vou estar levando ao liquidificador os dois ovos e o arroz e vou estar batendo e vou pingando o leite os pouquinhos até o liquidificador conseguir bater e formar aquele cremezinho vou estar usando um pouco de sal com alho e uma colherinha de café de fermento químico então vou começar com os ovos então nós vamos começar colocando os dois ovos e o arroz não joga o restinho do arroz que sobrou se você não tiver duas xícaras de 200 gramas faça com uma xícara faça com duas com três nós vamos vou colocando o leite aos pouquinhos o leite aos pouquinhos A gente se tira do arroz que bre pra bateria tipo a quieta E assim ficou pronto. Ó, já ficou batindo, já tá uma massinha, ó. Aí vou tá transferindo pra um bol e colocando, eu não usei todo o leite, ó. Vocês podem ver que ficou pouco, meus ovos eram grandes e não precisei usar todo o leite. Então aqui já tá uma massinha, ó. Eu vou tá transferindo pro bol e colocando a farinha de trigo. A mistura já está aqui, ó, no bol. Eu vou tá colocando, poderia ter colocado um litificador, mas eu esqueci, então, ó, uma colherinha de café, de sal. Vou colocar duas colheres e vou mexendo aos pouquinhos. Não é ponto de enrolar. Duas colheres já vai ser o suficiente, ó. Olha que massa bonita e fica muito gostosa. Uma receita, assim, você faz com cinco minutos. E é muito gostosa. Ó. Nesse ponto, ó, ó. Já tá ótimo. Nem precisou de mais farinha. Ó. Vou tá colocando uma colherinha de fermento. Bem pouquinho, não precisa de muito, não. Ó. Uma colherinha de café. Eu já tenho uma panela com óleo esquentando. Você coloca aí a quantidade que você vê que vai cobrir os bolinhos. Se você for fazer tamanho grande, coloca uma panela com mais óleo. Olha que massa bonita. Olha que massa bonita. Ó. Eu já tenho a panela com óleo. Já está quente. Eu vou fazendo bolinha. Não precisa de ser todos os tamanhos iguais. Faça assim, ó. Procure colocar todos mais ou menos do mesmo tamanho, Pra que um no brite mais que os outros. Olha como eles ficam bonitos. O seu óleo não pode estar muito quente, Senão ele fica cru por dentro e moreninho por fora. O meu fogo tá... O fogo do meu fogão tá médio. O meu fogo. Ó. Olha, aqui eu já tenho uma tigela Com papel toalha, pra tirar o excesso do óleo. Rende muito. Pode ser numa vasilha bem grande. Nossa, o cheiro veio aqui. Você viu? Fritos, missão cumprida, receita finalizada. Espero que vocês façam, façam para quem vocês amam. É uma receita deliciosa. Muito obrigada por assistir a receita. Compartilham com seus amigos. E não deixe de deixar aquele joinha que é pra fortalecer o canal. Muito obrigada. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.